Chamei o garçom, paguei logo a conta Saí feito um louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei feito criança na janela Bebendo num bar tão feliz Com outra do lado, quando o telefone tocou Deixei chamar, 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 não atendi Quando chegou uma foto, mensagem Dizendo, descobri tudo Está acabado o nosso casamento Chamei o garçom, paguei logo a conta Saí feito um louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei feito criança na janela Fui covarde, agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado, peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho, virei um lixo Jogado na maré Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher Chamei o garçom, paguei logo a conta Saí feito um louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei feito criança na janela 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 E chorei feitouppassem social